De popa, quer dizer? Sua gostosa safada, bem equilibrada. Desculpa? Não, não, não. Diz que és cinzenta. Lindona. Ah, sei. Então, vamos pra onde? Lado esquerdo ou direito? Lado direito. Oi. Nossa. Sou gostosa. Então, posição de quatro. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ei! De popa! Quer dizer? Vamos pra onde? Lado esquerdo ou direito? Lado direito. Oi. Nossa. Ai. Sou gostosa. Sou gostosa. Sou gostosa. Bem equilibrada. Sou gostosa. Sou gostosa. Lido música. O blogger pra todos. Rádios. Adoro. Adoro. Tchau, tchau.